Eu não estou envolvido, tá? O Português me ajudou a escolher. Eu... Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Joe. Moro aqui nos Estados Unidos, atualmente na mansão da Breckman. E, rapaziada, hoje o vídeo começou bem mais cedo, naquele pique. Vocês sabem como é que é, né? Eu peguei o carro do Edu, isso mesmo, escondido dele, entre aspas. Porque eu fui pegar umas camisas novas da Breckman, tipo, umas camisas novas, mó louca. Enfim, se liga aí. Como é que foi sair pra comprar essas camisas? Vai, 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 vai. Fala comigo, mano. Onde? Ali pegar as camisas da Breck. Bora. Bora. Então, rapaziada, roubei o carrão aqui do New Coffs. A gente está indo agora pegar essa camisa da Breck. Vamos que vamos, tá querendo pique. No meu jeitinho, no jeitinho do Joe. 3, 2, 2, 1. Chegamos, 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 chegamos. Vamos embora, A-Frame. Pegar essas camisas logo. Vai, vai, vai. Então, rapaziada, a gente já chegou aqui agora naquela lojinha que eu vi uns dias atrás pra pegar as camisas da Breck com o Edu. Porém, eu vi sozinho. Foi uma missão que ele deu pra mim e pro A-Frame pra gente vir pegar as camisas. Vamos ver se os caras estão abertos ainda, mano. Tá, tá aberto. Falta 15 minutos pra fechar. Que sorte, hein? Que camisa bonita, mano. Olha isso, galera. Tipo, parece que tá saindo. Ó, isso aqui é costurado, sei lá como é que é, mas tá meio que pra fora. Não sei você, mas quando chega em casa já tô roubando umas duas. Muito da hora, mano. Muito top. Tá ligado que essa aqui é S, né? Tipo, pra mim, né? Ah, mas ele fez S, M, X, X, L, X, L, L, de tudo. Você vai usar qual? M. Usar S pra o braço ficar ó. Mas deixa eu falar. Ah. Pro meu braço só entra X, L. Já pegamos todas as camisas e agora a frio. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar pra casa, dá pra dar um rolê aí lá com a Maserati, passar ali com mais grinha, falar aí, aí, cachorro. Na verdade, eu tenho um compromisso marcada pra tipo... Ah, já até sei com a loirinha. Que loirinha? Não, tamo junto. Vou te dar essa moral e levar você pra casa. Então tá, muito obrigado, John Vlogs. Mas eu posso levar ela lá pra você conhecer ela, se você quiser conhecer ela. Lojo de mim, meu queridão. Pra conhecer, parceiro. Porque senão a galera vai falar que eu sou talarico. Ele só... Mano, não importa. Qualquer mulher que você me mostra assim, a galera nos comentários... Sabe o que acontece, na verdade? É que, gente, o John fala mais inglês que eu. Aí quando a pessoa tá falando, ele começa a embola. Aí vai, vai, empolga, empolga, empolga. E eu não consigo acompanhar a velocidade. Não, não, não. Mas com a Bri, eu só tava... Eu tava assim pra você, ó. Vai! Tava literalmente no desenrolo, jogando você em cima dela. Tá ligado? E aí, foi só isso. E a galera achou que era talarico. Mas eu não sou talarico. Mas eu não posso conhecer outra menina. Eu estou... Com... Sabe o que é isso aqui? O que que é isso? Raspa canela. Ah, é? Eu tô brincando, tô brincando. O John Vox, ele tá comprometido, tá namorando. Então ele não pode... É isso? Você ia falar? Então, vamos pra casa. E aí, parceiro? Tudo... Vai embora, vai me trocar. Como a gente trocar? É, trocar. Eu vou ali comprar um negócio. É, vai comprar um negócio e vai voltar só uma hora da manhã. Mas aí, você vai lá. E as caixas ali? Você sabe que ninguém na casa vai me ajudar, né? Eu volto pra depois. Vai, vai ajudar sim. Valeu! Tomei no Furebs. Sobrou pra mim. Levar essa aqui, ó. Tudo. O Costum, chegou a sua encomenda aqui. Essa tá top, juro pra você. Você quer ver a camisa? Se fui, meu parceiro, eu chamei ele pra colar aqui. Chamei ele pra vir na mansão. Sério? Eles vão tocar na manilha. Olha isso. Olha lá. Break the wall, assim. Cadê? Olha, viu? Olha lá. Os caras viciados em Fortnite, mano. Olha lá. Nossa! Ficou zica de... A melhor caminho que você fez. Na moral mesmo. Bate aqui. Eu disse? Finalmente fez um negócio maneiro. Dá pra usar no dia a dia. Eu, Edu. Me dá aqui, tio E. Ficou top, Edu. Qualidade do negócio. Ah, curtiu? Curti. Essa aqui mesmo, né? Essa aí? Essa aí mesmo. Então, é essa. Mas, eu ainda estou com a Maserati, tá? Se você não sabe, eu saí com ela. Então, tamo junto. Vou roubar o lugar de larga. A gente foi lá, a gente saiu, pegou várias camisas. Também, deu uma corridinha mais cedo. Por aí na piscina. Tava maior sol aqui em Orlando. Porém, agora já está um tempo totalmente diferente. Olha aí. Tava um solzão danado. Tava mó bonito. Só eu entro nessa piscina. Tava aqui curtindo um pouco. Enfim, chegou o momento agora que eu voltei pra casa depois desse negócio todo. O Edu já viu as camisas. Todo mundo já viu as camisas da Breck Nova. E, cara, eu pensei em trollar eles. Eu tava pensando em pegar um pouquinho do que o Gabriel usou no carro do Afri. Você não sabe, o Gabriel é um amigo nosso aqui. Ele também tem canal no YouTube e tal. Ele trollou o Afri colocando um monte de coisa rosa dentro do carro. Eu vou fazer o mesmo com o Edu. Porém, eu não sei onde tá as coisas. Tipo, eu tô com a chave dele aqui. Eu peguei o carro pra sair, ó. Ele me deu a chave. Mano, juro pra vocês. É tipo um monte de coisa de carro de menina. Tudo rosa. E eu vou decorar o famoso Cad. Não, brincadeira. A Maserati. Não tô achando nada aqui do Gabriel. Mas achei, achei, achei. Olha só. Tem um monte de coisa louca que eu vou pegar e a gente vai começar a montar no carro dele. O Edu é apaixonado por essa Maserati. Tipo, tudo dele, a gente meio que não pode zoar. Porque se a gente trola ele, a gente recebe a trolagem de volta em dobro. Então a gente tem, às vezes, um recinto de trolar o Edu. Porque se eu vou trolar ele agora com alguma coisa do carro dele, eu te garanto que daqui a uns dias ele vai fazer alguma coisa no Cad Johnson também. Na zoeira, tá ligado? Mas ele volta com duas vezes a mais na zoeira. Então, eu vou fazer isso aqui. Vocês provavelmente vão ver ele me atacando de novo com alguma trollagem, né? Que o Cadillac foi uma batida, alguma coisa louca que ele vai fazer. Pra o meu coração sentir direitinho. Mas se liguei, eu vou pedir ajuda do Chris Brown pra gente decorar, cara. E aí, Chris Brown? Você parou o carro no meio aqui da rua, mano? É, pô, carro novo. Tem que exibir, né? Carro novo? Foi da rua mesmo. Ah, por que você deixou aqui? Vou fazer umas imagens aí da hora. Ó, caralho. Entendi, tá certo. Eu preciso de uma ajuda sua daqui a pouco. O quê? Não, tipo agora. Não sei se você viu ontem que o Gabriel usou uns negócios, fez o carro dentro do ar, vem tudo de rosa. Sim. E você sabe que o Edu pistola com trollagem contra ele. É. E eu na casa sempre fui aquele que gosta de trollar, gosta de zoar, pá. E eu quero fazer o mesmo no carro do Edu. Mas é aquela coisa, eu tenho que estar preparado que eu sei que ele vai me atacar de volta. Então, Mr. Chris Brown, sua missão vai ser me ajudar e me contar se ele tiver alguma coisa esquematizada já de volta pra gente pegar ele no flagra. Você é louco. Por quê? Você quer que eu te ajude contra o Edu? Não, você vai olhar. Eu assumo a culpa toda. Não sei se não vai dar certo, não. E aí, Chris Brown, tá peidando, mano? Caraca, hashtag Chris Brown peidão. Então tá bom. Vou deixar a câmera no chão lá, fazer um timelapse, mas vou decorar aquele carrinho todinho. Você vai usar as mesmas coisas que colocou no carro do Afri? É. Nossa. Ficou rosa, eu não lembro. Até o Coisa do Vidro? É. Bora, Chris Brown. Tá com medo. Vou esperar você fazer suas imagens aqui. Mas, tipo, vamos fazer essas imagens. Eu te ajudo agora rápido pra gente poder fazer isso, fechou? Só que ainda tem imagem que ele vai me mandar. Você não quer ele 10 minutinhos rapidinho, correndo. Você vai estar trolando o Edu, mano. No fundo, no fundo fui eu, mas, tipo, você não precisa falar que foi você. Não, não vou falar que fui eu. Não fui eu. Tá com medo. Você sabe que ele pega no pé duas vezes a mais, né? Mas tá bom, Chris Brown. Tá bom. Tá bom. Chris Brown peidou de ir lá trolar. Vocês estão vendo? Eu tento, mas eu vou sozinho. A minha missão começa agora em trolar o senhor Edu Coffison. Ferrou, mano. Ele vai me atacar duas vezes a mais. Ele é sim. Ele é aquele tipo de pessoa que é vingativa. Tipo, eu também sou. Se alguém faz alguma coisa comigo, eu vou querer me vingar. Mas o Edu vai fazer no vingativo porque, tipo, o coração dói. Mesmo se for trollagem, eu não sei o que esperar. Mas, tomara que seja uma trollagem de volta de buenas. Vou deixar vocês aí num time-lapse comigo, colocando as coisas. Vou mostrar. Isso aqui vai ser no volante. Logo, em algum lugar lá. Isso aqui vai ser uma capa pro banco. Enfim, vou indo ali no time-lapse em 3, 2, 1. Já volto. Então, galera. Eu já deixei tudo pronto. Olha como é que está aqui dentro. Está todo de menina. Eita, o volante está rosa. O banco também está com um negocinho aqui. Eu não coloquei direito porque estava meio zoado, mas está com um negócio de menina. O outro banco também está com um negócio de menina. No meio aqui está com um negócio da mini, hein? E isso aqui vai ser só pra ir lá. Pra ir de presente, que é a chave do carro, né? Vamos lá, vou chamar ele lá. Vem ver o carro dele. Como é que ficou lindo. Portuga. Tem como colocar um short aí, Parson? Tem uma coisa pra te mostrar. Está pronto pra ir lá fora? Por quê? Vai fazer uma corrida de pombas agora? Não, isso aí é uma chave. Chave do quê? Ué? Chave da Maserati, pô. Ah, meu Deus. Vou lá fora pra você ver o que eu fiz com a Maserati? Alguém vai morrer. Não vou, não vou, não vou. Foi básico. Está vendo que esse tubarão lá fora? Ah. Ele vai te jogar pros tubarões te comer. É? Vai ser de verdade agora, tubarão. Vai, vai ser de verdade. Senta lá, me diz o que você acha da Maserati. Está bonita. Novo estilão dela. Que ela é ela agora. Antigamente era Maserati o homem. Mas agora é meninona. Você está ligado que ele vai te matar, né? Por quê? Tipo assim, agora ele não vai falar nada. Ele vai falar tipo, ah, beleza. Tira lá a sua ave. É capaz de pegar até o teu carro e sair. Aí vai fazer você tirar tudo aí. Mas depois, amigo, se teu carro aparecer sem roda, sem porta, sem teto, sem nada, você sabe. Tá, tá. Eu fiz um negócio básico, Portugal. Porque tipo, eu comprei um negócio também que dá pra meio que fingir que eu joguei aquele sprayzinho, tá ligado? Que eu pichei o carro. Mas enfim, olha aí. Gostou? Carro de menininha, né? É. Bom, se você quer ferrar com tudo, você pinta o vidro. Aí é com você. Não, mas aí eu sei que com o vidro ele vai pistolar, tipo, muito mais. Eu acho que eu devo ir devagar com esse, pá. Aí daqui a pouco ou amanhã eu chego aqui e já rabisco o vidro inteiro. Eu não quero assumir esse bió. Você mesmo já falou que vai ser em dobro. Então, rapaziada, já que vai ser em dobro, vamos fazer vezes quatro. Se vocês baterem aí 150 mil likes, eu dou uma de que pichei o carro do Edu e... Nossa senhora. Portugal, você não vai entregar a chave pra ele, não? E aí, mano? Caraca, o cara tá correndo. Caraca, o cara tá correndo, tá com medo. Hashtag Portuga é cagão também. Ei, parceiro, queria te dar a nova chave do Maserati. Seu toma. É, sério. Nossa, mano, a gastura. Seguindo, tem gastura. Como sem gastura? Esse esponinho, mano, ele, sei lá, raspa a gastura. É como a pessoa... Sabe quando a pessoa raspa a unha no quadro? Então, tem a mesma coisa segurando esse negócio. Sério? Segura aí, então. Não quero, não quero. Mas aí, com a sua chave, vai lá ver o que aconteceu com o Maserati. O quê? Vai lá, mano. Eu não falo nada. Por quê? Eu não me responsabilizo. Você quer ir lá ver? O que ele fez? Pintou? Você vai lá ver. Eu não estou envolvido, tá? O Portuga me ajudou a escolher. Eu vou dar troco. Não, eu já expliquei pra galera isso. Que você dá troco, dá triplo. Três vezes. Mas foi básico. Olha que eu ainda não fiz nada ainda. Só o começo. Olha, eu não vou te pensar mais não? Caraca, eu fui num bagulho a 40 minutos daqui. Dá um moral pra você. Ai, como você não pode usar? E decorei o seu carro. Tá bonitão por dentro. Senta lá pra você ver. Tá no estilo monstruoso. Que doce. Tá no estilo bom, pô. Que doce. Senta aí, pô. Sua cara. Nem cabe o negócio aqui, ó. Senta aí. O negócio nem é de casa, de carro pequeno. É pro Afri. Vamos colocar no dele. Cadê o dele? Ele só volta uma hora da manhã. Isso aí? O do rolê. De novo. Aquele rolê que você pegou ele lá dentro do Abarth. Ah. Você viu, né? Eu vi. Ele me mostrou, falou, John, você não acredita. Ele chegou em casa. Não acredita que aconteceu, mano. De todos os lugares. Te rolando. Por encontrar o moleque lá de casa. Ainda mais, com a câmera ligada, eu vou no Amaz com a menininha. Tá lá o Edu que já falou. Mas é. Não, mas não é Afri. Então não fica sabendo? Não. Vou contar então pra você que você vai mudar também agora. O quê? Doutor Afri. Você viu um vídeo dele? Ah, eu recebi. Eu lembro. Numa festinha das meninas que chamam ele de Dedé. É, Dedé agora. É, mas Afri é Dedé. Dedé mudou. Pra mim mudou. Então. Você não pode? É, tá certo. Vai trocar no dele, John. Tava lá no deles, ontem. Sabia? Ele comprou, né? Não, foi uma trollagem. Você gostou? Olha lá. Você tava olhando o banco, pá. Ê, Educo. Eu nem consegui colocar o negócio. É, eu coloquei. É que eu tenho que puxar mais pra ficar mais certinho. Mas tá bonito. Que horror, meu bloco. O que é isso? O que é isso? O que é o seu carro? O que é o seu carro? O que é o seu carro, não? O que é o seu carro? Não. Olha o que você vai estar fazendo aí. Você limpa seu vidro, falando sério. Não. Não vou limpar agora não, mano. Coisa boa. Não, 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 não. Já começou. É sério. Passa o Bonique agora. Meu Deus do céu. Já passei ali, Edu. E aí? O que vai acontecer agora? Eu ia ver. O que? O Chris Broffin foi pegar um balde d'água. Fazer um teste. Meu amigo. Isso daqui é bom porque a gente tava passando. Chuva, chuva, toda de chuva. Lembra? Lembra? É a melhor opção, ó. Tem um pouquinho. Joga aqui, Chris Broffin. Água aqui. Meu Deus do céu. Vai, Chris Broffin. Ela não para mais, ó. Ah! Quando estiver chovendo, estiver muito forte, você não precisa ficar passando toda hora o seu negocinho. Caraca, finalmente fez um negócio maneiro, né? Depois de eu ter feito uma mini trollagem com você. Vou passar sua câmera agora. Vou ficar bonito. Para com... Ai, ai, ai. Tá passando em mim, mano. E aí, Edu? E se botar isso aí no tênis? Não, isso aqui é só. Aqui é pra vida só. Caraca, você tá bonito, hein, Edu? Na moral, meu. Na moral, hein, Chris Broffin. Cara, bonito. Bundudo. Nossa. Cara, você tá magrão. Tá maromba. Deixa eu te perguntar, cadê a Emily? Hã? Sua namorada. Alô? Mas, ei. Você tá bonito, hein, Edu? Cadê a Emily? Fica sem graça, não. Fica sem graça, não. Fica sem graça, não. Edu, porque eu tô sem graça. Fico zoando com ele, mas... É isso, galera. Eu vou subir agora. Vamos ver o que a gente ainda vai fazer hoje. Não sei. Não sei. O Afrin saiu. Meu parceiro de sair. Saiu. Me trocou. Mas, é isso. Se eu for fazer alguma coisa hoje, eu filmo pra vocês. Mas, por agora, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, vai deixando aquele like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E é aquela coisa. Ruma 5 milhões esse ano. Vou ver se a gente consegue bater essa meta. Eu vou ficar no meu aqui. Valeu. Alô? É nóis. Tchau. Tchau.